Por favor, não me bate. Obrigado. Nossa, Fadezada fez a boa. Obrigado, Fadezada, por dar um step back pra eu chegar em você. Nossa, quase não dá pra ver a careca do Doctor. Nossa, mas ele errou muito o choque, mano. Aí acertou. O Singed, essa máscara, né? Parece mesmo. Nossa, ele tá abrindo muito a curva, mano. Se ele continuar fazendo isso, ele não vai chegar em minutos. Use o double back. Edge lock. Botar dois hits ainda. Ai, não tomou esse 36. Ah, se o Dracarys tivesse uma lanterna. O Fadez tinha essa bota. Ah, não tinha ficado um Gen 99? Eu acho que... Eu acho que tá tomando pain res, cara. Pegou várias lanternas? Que bom. Ah, por que que não pegou em mim? Nossa, mano. Esse cara é o Respeitador Master. Ah, isso conseguiu bugar. Não, 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 não. Nossa, não tem mais palitas aqui, né, mano Tem apuros, velho Não tem mais nada Mato Ai Mato Ah, aqui não tem saída Tá um tiquinho, então safe Pera Eu tô com o Dead Hard e o Mera of Man, mano Eu tô com o Dead Hard Ah, ele ficou bravo E ganhei um inimigo, mano Mano, os doutores me odeiam, cara Por que que todo doutor me odeia? Ah, não, que eu não mereço Ah, eu travei no sustinho, mano Ah, mas não tem nenhuma palit, mano Nessas estruturas, velho Nossa, pera que esse choque dele me fodeu, mano Eu chego nessa palit? Ai, quase, mano Nessas estruturas, velho Nice, Gustavo Será que ele vai blocar minha janela, né? Caralho, inacreditável Meu Deus, ele veio por dentro Por que que ele fez isso, cara? Nossa, meu reflexo aqui foi Mais 40 Será que ele tá me cancelando sempre que eu chego na fada? É, bro Não tem brutal Nossa, ele só deu dado Pulei, foda-se Muito mal esse tanque Caralho, nice Uh, consegui bugar Ah! Ah! Doutor, me odeia, mano. Meu Deus, eu dei W pra cheque, porque eu achei que ia tomar um tanque. Oh! Oh! O cara me odeia mano, eu to sem Adreno ainda Nossa, procor o Instahill do Dracarys em mim Não, 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 não Ah, tá. Será que ele tem Noede, mano? Daqui a pouco eu vou pro portão, eu vou só dar mais uma voltinha Ah, virou um portão Noede não Uh, caralho, mas, meu, em 5 horas de live meu reflexo tá assim, mano, caralho, nem acredito.